E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toysigla, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Eros e Vold E a gente tá aqui com a Freda desta vez Mais uma vez, e vamos ver se a gente vai sair melhor com ela Vamos ver Bora lá Os caras já chegam se matando já, os caras No começo eles já se matam tudo já Olha o lag, olha que lag filha da mãe, cara, do nada, do nada Ô droga Beleza, vamos observar aqui Boa E eu vou aproveitar isso pra tá ter Beleza Bufzinha aqui Boa O Eros ali Tá que tá doidão, né, cara Bora tacar essa torre, vai Minha segunda play com ela, soca Beleza Beleza Caraca O dragão tá quase surgindo ali Eu vou aqui Beleza Galera, deixa nos comentários sugestões, galera, de build pra ela É Sugestões aí pra mim de qual habilidade upar primeiro E depois na ult ali qual que eu posso upar Beleza Pra dar aquela força e me ajudar aí no bagulho Aí minha segunda play com ela e eu gostei de jogar a primeira vez com ela Mas que meu time tenha cagado com tudo, o vídeo tá aí Vamos ver Beleza Beleza Vamos pegar esse aqui, já que nós estamos usando bastante Beleza Beleza Vamos dar uma recuada agora Vamos vir aqui, ó Vem, vem, vem Deixa o Eros atacando lá e vamos atacar a torre aqui Ver se a gente leva a torre primeiro Beleza Torre é nossa Beleza Caralho, a gente tá aqui, né Não, 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 enrola Meu Deus, essa foi por muito, mas muito, mas muito pouco, cara Nossa, cara, o que que foi isso? Beleza Levei, mas deitei Enfim, tá tranquilo Cara Eu fiquei de cara agora que a gente avançou muito ali na mídia E ninguém Tipo Foi de boa, tá ligado Mas eu não subestimo meu inimigo e não Sei lá Vamos continuar focado Beleza A teletransporta pra cá Deixa eu ver que eu vou morrer É, tipo assim Querendo ou não, ele é tanque, né Vamos pegar esse aqui que a gente fica invisível Beleza Pouca vida Beleza Boa Caramba, cara Beleza Beleza Agora ficou complicado Cura Beleza Beleza Desloca Boa Ai, caramba Deu pra fugir Beleza Vamos levar ele Boa Levamos Beleza Beleza Cara, essa é difícil dela ficar um segundinho invisível ali, cara, ajuda muito Ajuda muito mesmo Beleza 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 Opa E eles destruindo as nossas torres Também Beleza Beleza Sujar O já O já Deixa eu usar a curinha aqui Beleza 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 Usa aqui Beleza Buffizinho aqui Beleza Levamos a torre do meio Ótimo Agora Agora a gente vem pra cá Beleza Beleza A gente vai atacando aqui A gente vai atacando aqui Beleza 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 Até que tá tranquila essa partida aqui, cara Não esperava tá tão Tranquilo assim Beleza O cara só não pode se matar ali à toa, né E é o que ele vai fazer, será? É, aparentemente É, ele fez E realmente se matou à toa Não, vai pra cá Isso, boa Desloca Ótima Pegar um buffzinho aqui Cara O bom É que é O bom é que o Eros tá levando lá em cima, cara Ah, não é pra atacar isso aí não, filha Beleza Beleza Oi, sai, 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 sai Beleza Ui, que tá dando na mãe Hum Sorte que eu tô com o buff da defesa Uf, caralho Sorte, galera Continuar seguindo aqui Agora ele se ferrou Beleza Foi se a gente consegue carregar os minions aqui por cima Por baixo Beleza Tem dois mortos A gente tá dando uma vantagem aí Cara, sabia de que eu tô fazendo com ela Uma build nova Ih, urra Aí, ó Falei que tava tranquilo demais, maluco Caramba, velho Será que a gente foi um dos que mais matou? Cara, que tava, tipo, muito de boa Parece que a gente tava jogando com o boot, cara Beleza Mais 18 pontos Recuperando aquelas partidas perdidas Melhor jogador Vamos ver como é que a gente ficou 8 É De todo É, não foi muito Mas na verdade também, tipo Sei lá, cara Foi muito rápido Muito tranquilo Mas, cara Curti muito jogar com ela dessa vez Usei essa build aqui Que não ficou totalmente formada ainda Porque a gente nem Precisou concluir, né Na verdade Só que é uma build de velocidade de ataque De recuperar o HP E tava muito boa pra ela Eu achei ela bem forte, cara Andando bem bom E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E eu vou repetir Deixa aí nos comentários Sugestões de conteúdo, tá bom? Seu feedback desse vídeo E deixa aí, galera É Que eu posso usar com ela Tipo, quais itens É uma build pra mim Poder fazer com ela Que vocês acham boa E Quais as skills Que eu posso upar primeiro Pra ficar melhor com ela Que eu não sei, tá ligado? É segunda play Eu jogo com ela Eu gostei de upar desse jeito É skill Mas É um modo de upar skill Qual skill up primeiro Pra ficar melhor, beleza? E é isso, galera Eu queria agradecer mesmo Vocês por ficar até o final do vídeo Tá bom? Se inscreve se você não é inscrito No canal Ativa o sininho Pra receber notificando de novo Sapeca o like Pra dar aquela força, tá bom? E Eu queria agradecer mesmo Vocês E é isso Brigadão Tamo junto Vocês são os caras São as garotas É nóis E Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.